Olá! Seja bem-vindo ao canal do Bling. Essa é uma série de conteúdos produzidos em parceria com o e-commerce na prática. Eu sou a Tati, sou a Red CX e o e-commerce na prática é a maior escola de e-commerce do mundo. Hoje nós iremos falar como fidelizar seus clientes. É muito importante que você alinhe as expectativas. Não prometa nem de mais, nem de menos. É importante que você mantenha o seu cliente atualizado sobre a compra dele. Use e abuse das ferramentas automatizadas que podem gerar uma experiência melhor para o seu cliente. É muito importante que você mantenha ele informado sobre o prazo de entrega, sobre quando o produto saiu para a entrega, sobre os próximos passos da compra dele. Esse relacionamento próximo e pessoalizado do seu cliente é excelente. A entrega é quando o contato com o cliente se torna tangível. Então aproveite essa oportunidade para encantá-los. Capriche na embalagem, invista em brindes. Você pode colocar uma bala, uma jujuba, um cheirinho, uma carta escrita à mão. Mas fuja do tradicional, faça realmente uma coisa personalizada. Coloque sempre o nome do seu cliente para trazer uma experiência mais pessoalizada. Dentro da embalagem você pode colocar um flyer informando as suas redes sociais e sugerindo que o cliente acompanhe você nelas. É muito importante que a sua marca seja lembrada, seja vista, para toda vez que ele quiser comprar um novo produto que a sua marca possa oferecer, ele consuma de você. Outra dica muito importante é você estimular com que o cliente recompra de você. Entrar em contato com ele em datas importantes, por exemplo, no aniversário dele, no Natal. E que você pense também quando que o cliente pode comprar novamente de você. Por exemplo, se você vende t-shirts para o dia a dia, o cliente comprou uma. Daqui a 15 dias, 20 dias, provavelmente ele pode querer comprar outra para utilizar para trabalhar, para sair. É um produto bastante utilizado no dia a dia. Então você tem que pensar no tempo que o seu produto pode ser revendido para esse cliente. Você pode criar grupos de WhatsApp para avisar antecipadamente sobre os produtos que estão para sair, os mais vendidos. Nos grupos de WhatsApp, você também pode trabalhar com descontos progressivos. Por exemplo, uma peça tem 10% de desconto, duas peças 20%, 3%, 30% e assim sucessivamente. Claro, sempre pensando em uma margem saudável para o seu negócio. E você também pode colocar um prazo de utilização desse cupom, para não ficar muito perdido, muito longo, quando que essa pessoa vai comprar novamente com você. Mas para você ter uma comunicação assertiva, é importante que você conheça o seu cliente. Mas como você pode conhecer o seu cliente? Fazendo o exercício do mapa de empatia da Escola do E-Commerce na Prática. Vai estar disponibilizado aqui embaixo para vocês. A persona é orgânica, então ela pode sofrer modificações ao longo do tempo. É muito importante que você esteja sempre mapeando quem são os seus clientes para poder oferecer serviços, produtos que façam sentido com o momento dele, com as dificuldades dele, com as dores dele. E para finalizar, a última dica que eu tenho para vocês é que toda a interação pode ser uma oportunidade do cliente comprar novamente com você. Caso ele comente, nossa que interessante, em um conteúdo que você está fazendo sobre os benefícios do seu produto, você pode informar outro benefício do seu produto, outro diferencial e questionar se pode enviar o link de compra. Seja proativo, tenha uma comunicação assertiva com o seu cliente. Ressalte sempre os benefícios do seu produto, do seu serviço, como que aquilo pode auxiliar ele no dia a dia, melhorar o dia a dia dele. Bom, esse foi mais um conteúdo do E-commerce na Prática em parceria com o Blink. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui abaixo. Até a próxima!